Recebi visitas aqui em casa, são meus ADMs e o pessoal da COF aqui São as pessoas que acompanham minha trajetória há bastante tempo Estão aqui prestigiando, trocando uma ideia, resenhando E por conta disso, mano, eu vou deixar de fazer live hoje Mas amanhã eu tô online com vocês, beleza? Então, me perdoem, pessoal que sempre me espera aí todas as noites Mas eu tenho que dar atenção aqui também ao pessoal, né? Chegaram aqui agora, não adianta também ficar Trancar fiado aqui, fazendo live o dia inteiro E deixar o pessoal de lado, então Vocês vão me entender com certeza E... E tá acontecendo esse tipo de coisa que vocês vão ver Nesses próximos stories aqui Ele pôde me postar, mas eu fiquei com raiva dele Porque ele tentou desbloquear meu celular, deixe meu celular blocado por 15 minutos E aí, tá pagando agora a dívida Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E aí, gente, meu amor, vai lá, vai lá Vai lá, cara Vai lá, chama de meu amor e agarra ela Vai lá, vai lá Só um abraço, cara Vai louca Não, depois os memes vão ser real O dinheiro do dinheiro do dinheiro Ô, Girliane Ô, Girliane, ele tá falando aqui de você, ó E aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eita Ah, não, mano Ah, não, mano Ah, ele é muito fraco, mano Vai virar meme isso aqui Vai virar, rapaz E aí, eu tento apagar É de ver no senso É o Sherlock Holmes? É o Sherlock Holmes? É o Sherlock Holmes? Já era, filho Enguiçado, meu mano, enguiçado Olha a esfera aqui, ó Só lenda Eita Ah, ah, ah